Estou no bosque. Como ela é uma distraída do caraça, já começou a ver aqueles animais e já quer brincar connosco. É porque ela é uma distraída, esta capuchinha é vermelha. Então ela disse que realmente ali no bosque tem muitos animais e ela propõe-nos um jogo. Diz que ela vai fazer a descrição de um animal, vai dando aspectos físicos dele e alguns sonores também de vez em quando. E nós temos que digitar o nome dele. Que giro! Estás pronto? Pressiona e entra. Estou pronto? Vou dar enter. Deixa eu ver como vai ser o animal que ela nos vai escrever. Veo um animal que não tem patas, por isso se arrastra por o suelo. Su corpo é bastante largo e flexível, por isso se suele enroscar. Suele cambiar a pele cada certo tempo. De seus colmillos, sai um veneno muito perigoso, assim que me alejaré de ele. Assim que vou me afastar de ele. Podes decir-me que animal é? Portanto, pessoal, rasteja, envertebrado, enrosca-se, tem dentes perigosos que podem ser venenosos. Pessoal, é cobra, em espanhol também existe colebra, mas aqui é serpente. Vamos, vamos então. Ui, não está a deixar escrever. Pulsar 1. Esqueci-me dizer o escape, pessoal. O escape é para nós sermos do jogo, se nós quisermos sair do jogo. Se às vezes vocês escreverem e bugar não der para escrever, façam escape, como eu fiz aqui, e depois voltem ao jogo com 2. Com 1 saiam mesmo do jogo, com 2 voltam para o jogo. Vamos então escrever. E agora já vai. E, R, P, I, E, N, T, E. Sim, pessoal, serpiente em espanhol não é igual a português, tem um I depois do P. É serpiente. Piente. Bem, serpiente, acaba de passar um animal que salta. Não é muito grande, tem as orejas alargadas e dizem que come zanahorias. É um coelhinho. Te daré uma pequena pista. Há um muito famoso que sai por a tela e diz, isso é tudo, isso é tudo, isso é tudo, amigos. E já sabes qual é? Pronto, pessoal, é um coelho, diz que salta, diz que tem os olhos muito compridos, blá, 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 blá. E é um coelho, em espanhol se diz conejo, C, O, N, E, J, O. Se vocês souberem, pessoal, metam ali o que é translate em português para espanhol, escrevem a resposta em português, coelho, e depois vai aparecer a tradução para conejo e depois é só escrever aqui como vocês ouviram. Vamos dar a entrada. Bem, conejo, há outro animal que tampouco tem patas e também se arrastra, aunque este é muito mais pequeno. Mas é pequenino. Lleva sempre sua casita a costas, assim que anda muito, muito despacio. De vez em quando se mete dentro de sua casa, aunque suele sair muito quando chove. Sabes de que animal te hablo? Pronto, rasteja, anda com o caso às costas, é muito lento, é pequenino, costuma a sair quando chove, pessoal, é o caracol, que em espanhol escreve-se exatamente igual. C, A, R, A, C, O, L. Entra. Bem, caracol. Bem. O animal que veo é de granja. Tinha duas patas e alas, aunque não voa. Tinha uma cresta na cabeça. Tem uma cresta na cabeça. Le gusta despertar aos demais animais com seu canto bem temprano. Escúchalo. É o galo. Pessoal, em espanhol não é galo como em português tem dois L. Se lê galho. Galho. Porque dois L espanhol é o nosso L, H. Portanto, G, A, dois L, 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 L e O. Bem, galho. Bem. He visto um animal um pouco feo. Também salta. É verde, com algumas manchas e tem os olhos muito grandes. Suele cantar muito por a noite e bebe nas charcas. Queres escutar-lhe? É o sapo. Sabes de que animal te hablo? Tens umas manchas, é um bocadinho feio e te costumam ouvir água nos charcos. É o sapo que se escreve igual em português. A, P, O. Também podia ser uma rana, mas neste caso eu disse que era um animal, portanto sapo. Bem, sapo. Bem. Em esta actividade, has conseguido 310 pontos. E a pontuación global é 890 pontos. Obrigado por tu ajuda. Obrigado por tu ajuda. Continuemos o caminho. Vamos continuar, que niño. Caperucita se foi adentrando en o bosque, que era cada vez mais espeso. A unos metros del camino, la niña descubrió unas florecillas silvestres, rojas como su capa, que le llamaron mucho la atención. Así que foi a mirarlas. Que bonitas son. Cogelo unas cuantas e haré un ramillete para la abuela. Caperucita estaba tan entusiasmada, que no se dio cuenta de que unos ojos malvados le acechaban detrás de unos árboles. E pronto pessoal, ela está a fazer tudo o menos o que a mãe mandou. Foi pelo bosque fora, cada vez ficou mais denso o bosque. Eis que ela viu umas flores vermelhas e ela lembrou-se. Vou colher algumas folhas para dar à minha avó. Vou fazer um ramo bonito com estas flores vermelhas. E ela, distraída a recolher as folhas, não reparou que havia uns olhos maldabados a espreitá-la por trás dos arbustos. Ai, que medo. Vamos dar a entrar. Ah, não, a entrar, que é a ver, sete para a direita. Isso. Quando se dirigía de novo ao camino, una voz grave e potente le dijo. Que hace una niña tan pequeña como tú por el bosque? Era um lobo muito grande e muito feo, com um pelo negro muito abundante. Vou ver a minha avó, que está enferma. Vive ao final do sendero. Dijo a menina com voz temblorosa. Escuchando as palavras inocentes de Caperucita, o lobo ingenuiou um plan perverso. Te aconsejo que vayas por outro caminho, que é muito mais corto que este e não é tão escuro. De acordo, iré por aí. Dijo Caperucita, convencida de que assim se livraria do lobo. Sin embargo, o lobo engañou a Caperucita, já que o caminho que le indicou era muito mais largo. Assim, ele iria por o caminho mais corto e chegaria à casa da abuela antes que da niña. Acto seguido, a niña cogiu o outro caminho e o lobo desapareceu, como se se le hubiera tragado a terra. Então, enquanto ela estava a colher as suas florezinhas, o lobo saiu do esconderijo e falou com ela, com aquela voz muito grave, dizendo O que fazes aqui? E ela, cheia de medo, disse Ele apontou para um caminho diferente, que vais dar lá mais rápido. Disse ele, bolando já uma estratégia, digamos, de futuro para tentar enganar a Capuchinho Vermelho. E então, ela, um bocado intimidada, pronto, eu vou por aí. Eu acho que ela foi mais por ter medo do lobo, propriamente, achar que realmente o caminho era o correto. E lá foi ela por esse caminho e o lobo mau foi pelo caminho mais perto, porque ele queria chegar primeiro à casa da avózinha. Vamos dar seta para a direita? O lobo corrió e corrió, até que encontrou a casa da avóelita. Quem é? Preguntou a avóela, que estava postrada na cama. Sou caperucita, te traigo uma cesta com comida, disse o lobo, tentando imitar a voz da avózinha. Descorre o cerrojo e passa, exclamou a avóela, ilusionada de que vimese a sua nieta. E pronto, ele, como foi pelo caminho mais rápido, ainda por cima foi rápido como tudo, trus, 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 bateu à casa da avózinha e a avózinha perguntou, quem é? E o lobo disse, tentar imitando a Capuchinho Vermelho, já não foi uma voz assim tão grave? Mas ainda assim foi grave, sou a Capuchinho Vermelho. A avó, que está surda como um pneu, não percebeu que não era. A Capuchinho Vermelho e disse, podes entrar, é só girar-se aí a fechadura. E ele vai, catrapum, roda a fechadura e entra em casa da avó. Vamos ver o que se vai passar. Senta para a direita. Então, ele foi entrando, a avó foi vendo a sombra dele na parede, gigantesca, nada parecida. Com a silhueta feminina da pobre Capuchinho Vermelho e foi-se aproximando dela e pegou, o lobo pegou na avó e trancou-a no armário. Com o projeto de quando viesse a Capuchinho Vermelho também comer as duas de uma só vez. Não quer comer só, não quis comer só a Capuchinho Vermelho. Ele quer comer a Capuchinho Vermelho. Quer comer a avó. Ele quer comer tudo, pessoal. Este lobo é danado. Mais para tudo. Já estou outra vez a variar. Mas olha pessoal, não é defeito, é feitiú. Desculpem lá. Vamos seguir com a história. Senta para a direita. Mientras tanto, Capuchinho continuava o passeio por o largo caminho. Outra mariposa. Quantos colores tiene. Se parou na flor a coger polen. Também há hormigas. Estão recogindo comida para o invierno. Capuchinho se entretenia demasiado com a natureza que lhe rodeava, sem imaginar por o sofrimento que estava passando a sua abuela. Olha! Outro conejito. Que bonito é. Como salta. Ah! Allí está a casa da minha abuelita. E Caperucinho chegou a casa sem saber o perigo que lhe esperava. Tem continuação. Procure a próxima parte.